Que é este daqui, curtinho, a menina de branco. Olá Ana, gostaria de contar o meu relato. Então, eu tinha, acho que é um moço, eu tinha por volta de oito anos, não me recordo a idade exata, mais ou menos oito anos. Mas um dia, estava eu e uma prima, que na época já tinha uma idade um pouco mais avançada que a minha, estávamos na garagem da minha bisavó. Minha bisavó morava ao lado de uma escola, e nessa escola tinha um terreno enorme, que havia apenas um muro que separava a casa do terrenão. Estava muito de noite, estávamos brincando de não deixar a bola cair no chão. Brincadeira vai, brincadeira vem, a bola acabou indo parar nesse terreno ao lado. E por ela ser mais velha, pela minha prima ser mais velha, ela se colocou à disposição de ir buscar a bola. Na época ainda havia aula no período noturno, então o portão da garagem que dava acesso ao terreno, sempre ficava aberto. E isso facilitava para buscar a bola. Ela foi em busca da bola e depois de alguns minutos voltou. Porém, assim que ela chegou, comentou que tinha visto uma menina de vestido branco no final do terreno. Deixamos isso de lado e continuamos a brincar. A casa da minha bisavó tinha aqueles portões muito abertos, de lança. E passado alguns minutos, Ana do céu, eu olhei para o lado e uma menina totalmente pálida, de vestido branco, cabelo extremamente liso e preto, estava passando devagar, praticamente do meu lado. Nessa hora eu travei e senti o arrepio nos meus ossos. Eu só consegui olhar para essa menina. Ela passou caminhando descalça na calçada da minha bisa e olhando para o chão. Assim que ela passou, alguns segundos depois eu e minha prima fomos olhar e a garota tinha simplesmente sumido. Desde então eu nunca mais esqueci o que vi. Obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então será que era a mesma menina que estava no terreno? Credo, você entra no terreno daquele de noite, é isso? E vê uma menina de branco lá no fundo do terreno. Rapaz, eu acho que eu nem queria ficar mais brincando ali perto. Credo, e depois ela passou na calçada? Vocês estavam brincando dentro da casa, é isso? Na garagem da casa da avó. A menina... O portão só estava separando você da menina que passou na calçada, é isso? Eu, hein? Credo. E aí E aí Vamos lá.